Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje vou partilhar convosco dois espetáculos de fogo de artifício que me foram enviados pelo João que também acompanha os meus vídeos no YouTube. O primeiro espetáculo foi filmado em Vila Real e o segundo foi em Laje que também pertence ao distrito de Vila Real. O primeiro espetáculo até é muito fixe e o segundo é mais à base de baterias. Vejam só então como é que eles foram! Olha aqui no ponte! É a ponte! Aqui não pode ser! Aqui no ponte! Para! Só um bocadinho! Olha que este arraial fica caro! Isto não é caixas, isto são canas! São canas? É! Não é cana! Este é caixas, este arraial. Cada foguete destes custam 50€ à vontade! Quanto? 50! Cada um! Cada cana! E estes efeitos? Estes efeitos são os mais caros! Estes efeitos são os mais caros! Estes são os caros! Estes efeitos são os caros! A rede é o forte! Quem? Estes! E aqueles grandes só que fica cá? É porque o que esta atleta? Andem com as caras! Estes quem vou te ver? Tu vais ver! E são monotiros. Monotiros. Moteiro final. E estes efeitos com estes tiros são recarados. Isto não é de caixa, isto é de cada tubo. A caixa custou por volta de 100€. Qual que é este? David Viseu. David Viseu. Estes efeitos são mais baratos. Estes efeitos são de 25€. Estes são de caixa, estas são das caixas que nós compramos. Estes são de caixas. Estes estão tiradas na ponte, é mesmo na ponte. Estes são aqueles que eu vou botar na ponte nova. Estes são de caixa não. Podem estar. Podem estar, só que não estão lá. Eu na ponte nova, sou destes que vou botar, é de caixa. E bem chega para o quê? É que me dá de meter na LVD, mas só bota destes. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Eles, este ano, estão iguais aos 187 da Pina, são morteigos. Vila Real agora igual às 187 da Pina, são morteigos. Olha, olha. Estas são efeitos, não é nada. Estas são efeitos, não é nada. Estas são efeitos, não é nada. Mas parei só. Estas são efeitos, olha. Eu vim para aqui, olha. Estas são efeitos. Salve-se quem puderam. Não era um grande esteiro, só saía cor. Isto são caixas. Isto são aquelas caixas de 40 anos que estão ali. Estas são? O que é que é que eu fui, Chão? Ah, roteiros. Olha os churões, churões. Olha os churões. Olha os churões. Olha os churões. Olha os churões. Lágrimas. Lágrimas. Olha as lágrimas. Já vai em sete minutos e meio. Olha a bateria. Isto é tudo aquelas baterias cá ali na hora da festa. 5.000 euros. Só vou gastar 5.000 euros em arraial, mas não é? 10.000 pontos. 10.000 euros. São os nossos que os pagamos. E o governo dá um x para eles fazerem isto. Ui, o povo. Não estávamos. 1.000, 0.840. Um x para ele e a saída. Um x para ele tem um x para eles, pois eu vou usar o x para ele. Um x para ele. Aí eu disse que falou com o Presidente, é que a mãe... Olha, já estou perto de hoje... E eu queria dizer... Tu estás a falar com o Presidente? Hã? Eu já estou a falar. Ela disse que eu vou a dizer que não... Olha, é como um pequenino... que andava no setentório... A suporte ainda aqui era assim, no cima do escadrão... Olha! Olha as caixas! e depois um nino assim com nós daí tirando assim as caixas todo e agora uma 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 e agora tem que esperar que era A coitada acaba em lateral... É não, é não, as blá, as blá... as blá... as blá... ways... sois blá... Pode ir? Só os lãobeiros... Oh boy, era esse que eu estava a falar. Tchau, tchau. Abertura 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 Rito 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 Abertura Rito Vamos lá. 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 Vamos lá.